Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós estamos gravando aqui da Ondaçu. A loja tá fechada, como todas as lojas ali de quebrada. Deveriam estar, né? Ou estão. E a gente tá gravando aqui, beleza? É o seguinte, rapa. Eu vou gravar esse vídeo principalmente pra trocar uma ideia com vocês, bem sincera, olho no olho daquelas ideias pá mesmo. Que é o seguinte, eu tô ouvindo muita frase, uma frase recorrente de todos os lugares que eu colo, tá ligado? Quem tem que morrer, vai morrer. É uma frase que eu tô ouvindo e é uma frase que me incomoda muito, mano. É daquelas frases erradas, aquelas frases que traz todo um pensamento aí retrógrado, toda uma coisa negativa, tá ligado? De quem tem que morrer, vai morrer. Mano, eu vejo isso de cara que perdeu parente pro Covid, tá ligado? Falando, não, mano, quem tem que morrer, vai morrer. Infelizmente, nem, 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 nem vem com essas ideias, tá ligado? Sempre quando vem com essa frase pronta, ridícula, eu bato de frente, tá ligado? Primeiro por quê? Porque todo mundo sabe, que acompanha o canal aqui, que acompanha os outros canais que a gente tá participando, sabe, mano, que a gente tá enfrentando um governo que é responsável diretamente por essas mortes. Ah, Ferrez, mas essas ideias de novo? Essas ideias sim, mano. O cara comemora o aniversário dele ontem, uma festa, velho. Teve festa pro cara, teve bolo, mano. Aglomeração. E aí os caras que já é com a cabeça torta, pega esses exemplos tortos e toca a vida. Vamos falar a verdade? Quem tá se cuidando? Quem tá cuidando do próximo? Não é só comércio fechado que vai resolver, não, rapa. E pior, não tem ideia de futuro. Não é ter ideia de futuro. Me diz qual é a ideia do futuro que tem o planejamento pra depois do dia 30. Tá todo mundo fechado, tá todo mundo deixando de comer. Sabe qual é a real, rapa? Quem não é rico, quem não é rico e pode cumprir um ano sabático de quarentena aí, uma quarentena sabática, ficar um ano de boa, porque os boys conhecem essa palavra muito bem, sabático, né? É um ano, eu tirei um ano sabático, um ano pra cuidar da minha vida. Vai pesquisar esse tema pra vocês verem o que os caras... Eles tiram um ano pra vida deles, pra resolver, pra ficar em paz, pra... Né? Essa porra toda aí que nós não tem como fazer. Então você pensa só, quem não pode tirar um ano sabático com seu comércio, com seu microcomércio, do seu emprego, tá ligado? Tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus. Qual é o plano, mano? Qual é o plano pra depois do dia 30? Tá ligado? O Dória fez o hospital de campanha, a mídia pressionou, falou que não tinha movimento no hospital de campanha, foi lá e fechou o hospital de campanha. Agora que a gente vai precisar... Não tem, tá ligado? Leito insuficiente, já tá falando faz tempo. As pessoas vão sufocar, estão sufocando, estão morrendo. Dentro do hospital, já. Então agora eu pergunto pra vocês, qual é o plano? Cadê a porra da equipe técnica do bolso bosta aí? Desse Bolsonaro lixo? Desse genocida? Tá ligado? Não tem como ainda ter defensor desse cara, mano. Não tem como, mano. Não tem como a pessoa acordar de manhã e falar, mano, eu vou defender esse governo. Tá ligado? Mas aí eu te pergunto, é o mesmo pessoal que tá fazendo festa de família. É o mesmo pessoal que tá se aglomerando, abrindo comércio meia boca e pondo gente lá dentro. Você abre a porra de um bar, lá dentro tem 80 pessoas, mano. Atitude de bolsominion, irmão. Atitude de bolsominion. Parceiro meu com atitude de bolsominion. Sabe fazendo o quê? Programando morte dos outros. Se o bagulho é contagiante, se você pega, fica cinco dias passando pros outros, e antes de ter o primeiro aviso, você já passou cinco dias contaminando, mano, que mentalidade é essa? Então dá desespero, rapa. Dá desespero, porque a realidade que ninguém quer te falar é o seguinte, se você não pode tirar um ano, você tá fudido, você vai passar fome. Essa é a realidade. Vai passar fome. Se você não morrer pela pandemia, você vai passar fome. Você vai morrer de fome, mano. Porque eles tinham que ter um plano, mano. O governo tinha que ter um plano. Você pode ver que até a elite agora, depois da morte do Major Olimpio, ela se desesperou. Ela se desesperou e falou o quê? Você é louco, tem que tirar esse cara, põe o vice. Os caras querem deixar o vice, os caras querem derrubar ele, o ministro da saúde. Por quê? Já entendeu, né? Já entendeu que o novo ministro da saúde dele é um pau-mandado, é um capacho, mano. Tá ligado? Só entrou pra cumprir data e pegar salário, enquanto o povo tá morrendo. É um plano pra população morrer, rapa. É um plano pra você morrer. E se você não morrer de fome, você vai morrer com o vírus. Tá ligado? Então tem que ter um plano pra depois do dia 30, mano. Tem que ter um plano. Ah, mas é o governador que mandou parar. É os governadores das cidades. Olha aí, Manaus. Não mandou parar? Certo? Não mandou parar. Queria fechar desde o começo. O próprio povo, junto com os comerciantes, fez mais voz, né? Os comerciantes puxou o enredo, os políticos puxou o enredo. Olha o genocídio que tá acontecendo lá também. Entendeu? Então, beleza, é uma medida restritiva. A gente tem que obedecer. A loja tá fechada, a minha também. Certo? Tá fechado. O funcionário tá em casa. Vai, mais um mês? Vamos aguentar mais um mês. Mas peraí, mano. Terceiro mês, tem como pagar salário, tem como pagar aluguel. Tá ligado? Olha o tanto de microcomércio. Vai quebrar tudo porque não tem um plano. O governo tinha que apresentar um plano. Ele tinha que ter uma união nacional com os governadores. Falar, mano, vamos se reunir aqui, pá. É o seguinte, os comércios, microcomércios, pequena empresa, vai falir, mano. Vai ser exterminado. Não aguenta passar 3, 4 meses, 1 ano, que é o que vai acontecer, certo? Se continuar desse jeito. Ou a gente vai ver gente caindo na rua. Essa é a verdade. A verdade é essa. Porque tudo que foi feito por esse governo negacionista foi feito pra poder chegar nesse momento de causa agora. Só que o Bolsonaro não vai aguentar, rapaz. Não tem bolsominion no mundo que pode ver o parente morrendo e vai continuar desse jeito. Não é possível, mano. Bolsonarista, né? Pra ser mais respeitoso, né? Não tem como continuar defendendo o governo. Ah, o cara não pode... Cadê a equipe técnica? Ah, o cara não pode trabalhar, mas ele tá arrumando a equipe técnica dele, caralho. Cadê a equipe técnica? Um incompetente maior que o outro. Quando arruma alguém incompetente, a pessoa não quer entrar no governo. Quer rasgar o currículo. Isso nós já sabemos. Beleza, vamos pra frente. Qual é o plano? Qual é o plano? É comprar quantos milhões de vacina? Cadê o contrato? Quando vai ser aplicado isso? Quando o comércio vai voltar a abrir? Qual é a projeção pras coisas voltarem ao normal? Nós vamos ser um dos países mais contaminados do mundo. Nós já estamos enfrentando as maiores mortes do mundo. Os Estados Unidos vacinando todo mundo na geral. Tá morrendo mil pessoas. Você imagina aqui. Faz a conta, mano. Só fazer a conta. Tá ligado? Se aqui não tem vacina. Tá vacina pra idoso com 72 anos agora que chegou. Os caras agora liberou pra dar a primeira dose pra todo mundo. Aqui era a primeira e segunda dose. Eles estão entrando em fase desesperada de emergencial de tudo, rapa. Aí você, como esse vídeo aqui, eu sempre tento deixar alguma coisa útil. O que que você pode estar somando? Pega no pé das pessoas que estão fazendo eventos, estão fazendo festas escondidas. Estão abrindo comércio escondido. Você está ligado que a população também meteu louco, mano. Quem não é obrigado a trampar? Quem não está tendo que pegar busão, metrô, está se matando aí, se contaminando? Quem não é obrigado, tinha que cumprir a função social pelo outro, mano. Tinha que falar, mano, eu vou me resguardar também, mano. Aquele cara é obrigado a trampar? Ele vai perder o trampo dele? Beleza. Mas eu não. Eu tenho meu trampo, então eu vou ficar na minha. Consigo trabalhar em home? Não. O cara quer trabalhar em home, quer ir pra festa, mano. Quer juntar gente na casa dele pra fazer festa. Não é hora de gozolândia, mano. Entendeu? E a população meteu o pé. Meteu o pé, mano. Eu sei porque tem lugar que eu vou que eu sou tirado de otário. Eu sei porque eu vou de máscara, entendeu? Eu vou de máscara, esses dias eu cheguei no lugar de máscara. O mano falou, pô, mano, aí não dá nem pra trocar ideia. O cara falou pro outro. Aí eu olhei e falei, mano, o que que é, mano? Você quer que eu tire a máscara, irmão? Isso antes dessa pandemia agora, né? De estar pegasado desse jeito. Eu falei, o que é, mano? Quer que eu tire a máscara? Eu só vim pegar um hambúrguer aqui. Não, mano, mas aí é foda, pai. É foda o quê? Aí você olha, ninguém tá usando máscara, rapaz. Tá ligado? Máscara no queixo, mano. E você tolera pra não tumultuar o cara. Aí o cara ainda vem levar com você que você tá com máscara. Como que eu cheguei perto do mano aí? O cara se sente constrangido de você com máscara, você com o seu álcool em gel. Você passa o álcool em gel na mão, o cara fica cismado. Depois que você pegou no dinheiro, você vai comprar uma carne num açougue, pá. O cara fica cismado com você, mano. Porra, mano. Na moral, com tanta informação que a mídia já deu, que a internet já deu, que as pessoas estão propagando, que os médicos estão desesperados, implorando. Implorando pra você ficar na porra da sua casa. Tá ligado? Pra você se resguardar nesse momento. É um bem coletivo. Mas não vai haver. Certo? Não vai haver. Porque a frase da moda é quem tiver que morrer, vai morrer. Essa é a frase que todo mundo fala. Tá ligado? As igrejas evangélicas, culpada. Culpada pra caralho. As igrejas católicas eu nem vou falar porque é omissa. Mas as igrejas evangélicas, culpada pra caralho. Porque prega esse negacionismo também. Ah não, porque só quem crê em Deus e pá que não vai morrer. Muitas igrejas evangélicas estão moscando. Você que é líder de igreja evangélica, você que acompanha o canal aqui, que é um cara de rap, que frequenta uma igreja, que é um cara do rock, que é do white metal, que frequenta a igreja, tumultua seu pastor. Fala, mano, tá morrendo muita gente. Não prega esse baguidão. Não vai na contramão, não. Tá ligado? Nós já toleramos vocês roubar os irmãos dentro da igreja, que vai bem-intencionado buscar uma fé. Agora tem que tolerar vocês pregar a Arme e o Bolsonaro também. Tá ligado? Negacionismo dentro das igrejas? Então, mano, não adianta você deixar de ir pra porra da igreja e a igreja fazer um culto na sua casa, mano. Orienta esses caras, velho. Orienta esses diáconos. Orienta os dizimistas. Não adianta fazer culto na sua casa. Você vai tumultuar mais, você vai contaminar do mesmo jeito, mano. Tá ligado? Então, vamos se ligar, rapaz. Nós estamos lutando contra a ignorância. Contra a ignorância. Outra coisa que eu fico puto pra terminar o vídeo é todo mundo achar que tá fazendo o que tem que fazer. Você vai procurar um cara que entrega desenho via internet. O cara é desenhista. Aí você fala com ele, mano, você tá se preocupando? Não, tô fazendo o que dá pra fazer, mano. Eu vou no correio, pá, tem um baile que eu colo que eu bebo uma, mas fora o resto, eu vou... Não, tudo bem. Juntou um pessoal na minha casa esse dia que nós for fazer um desenho coletivo. Todo mundo tem uma desculpa pra ultrapassar o limite do bagulho, mano. Quando nós vamos chegar, de fato, a baixar esse... Já não tem vacina, mano. O país não tem vacina. E você ainda tumultuando, mano. Todo mundo achando que tem razão. É desesperador, rapaz. É desesperador. Deixe seu comentário aí, tá ligado? E deixa uma solução possível, de repente, pra mim aprender também. Eu tô sempre querendo aprender nesse vídeo, certo? Sempre aprendo com vocês também. Mas a ideia é essa, mano. Quem não puder tirar um ano sabático de quarentena, tá fudido. Vai passar fome. Olha a gasolina, olha o gás, olha o arroz, feijão. Tá ligado? E o governo falando, é isso mesmo. É isso mesmo? Vai procurar vacina com a sua mãe. Olha o cara tá falando, mano. Tem que tirar esse cara urgente. Urgente. Esse genocida. Tem que cair urgente pra entrar qualquer um lá que tem um pouco de clareza. que deixa, ele tá entrando, ele tá entrando contra os governadores, num processo contra os governadores, porque os governadores tão se organizando pra comprar vacina. Tá ligado? Eu já disse que vai pegar toda a leva de vacina quando o governador comprar, que quem vai dividir é a União. Então, olha só, mano, pra onde a gente tá indo. Tem que derrubar esse verme, esse vacilão logo. E você, que ainda tá seguindo um louco desse, abra sua mente, mano. Você vai esperar alguém morrer dentro da sua família, você morrer dentro da... Você morrer, aí não vai dar mais pra voltar. Não vai dar mais pra voltar pra ter opinião e falar, mano, errei, voltei nesse cara, mantive os argumentos por esse cara. Tá ligado? Então, a parte de gente errada, o sistema todo tá errado, mas esse cara tá puxando bonde. Certo, rapaz? Vamos se organizar. É nóis.